Chico, eu sou fã desse cabo aqui, alguma vez, olha, você vai cantar a minha, bota surrada hoje, bota surrada, ele cantou na última vez que esteve aqui, Chico, quarta-feira, você vai estar realizando na verdade a gravação do DVD, quarta-feira, me diz aí, tu conseguiu juntar, ele conseguiu juntar os principais ícones que eu considero assim no forró da sanfona, pra estar quarta-feira aqui, deu trabalho, tá dando trabalho, mas é prazeroso, né Chico? Seja bem-vindo ao nosso povo, boa tarde ali, boa tarde a todos os seus telespectadores que estão nos assistindo, na verdade, meu amigo Gilberto do Clube Cabo Branco é quem reuniu essa galera toda, é Gilberto, mandou um abração pra ele aqui, toda a família do Clube Cabo Branco, então ele conseguiu, a gente também alguns, mas ele que trouxe os maiores, a galera realmente, como você falou, é de peso, é boa, viu? Eu vi um outdoor, uma placa, um negócio lá, eita, daqui a pouco eu vou dizer quem é que vai estar com ele, quarta, viu? Mas pra eu ir aqui, já pra eu entrar no clima, hoje é dia dos pais, me dê um forró, um forró papai, forró pra pai, papai dizer assim, é do meu tempo, só quem sabe faz ao vivo aqui agora, bem pro intervalo agora. Dizia que o meu que era mais ou menos assim, ó. O forró daqui é melhor do que o seu, o safoneiro é muito melhor, a moreninha da noite inteira, na brincadeira levanta a porta, é animado, não tem coxila, chega faz fio pra dançar, a entrada tá escrita, é proibido coxilar, proibido coxilar, coxilar, coxilar. Proibido coxilar, coxilar, coxilar. A poeira sobe o suor, a gente vê o sol raiar, o seu nomeiro padece, mas não pode reclamar, tá ganhando dinheiro, é pro dinheiro ganhar, mas ele deu na entrada que é proibido coxilar, é proibido coxilar, coxilar, coxilar.